O prefeito de Itapurá, Mato Grosso, Carlos Alberto Capelletti, foi afastado pelo ministro Alexandre de Moraes. Bom dia, eu sou Carlos Alberto Capelletti, prefeito do município de Itapurá, estado do Mato Grosso. Um município essencialmente agrícola, então vem do agro, vive do agro, aliás, todo o país vive do agro, certo? São bilhões de dólares exportados e que movimentam toda a economia nacional, ou seja, as grandes cidades através do agro movimentam suas indústrias, vendas de maquinário, vendas de peças, transporte, todo um setor, até a construção civil. Você, meu amigo pedreiro, você vive do agro também, você é servente, você vive do agro, ou seja, do movimento, inclusive o turismo. Então, o país é agro. Nós corremos um sério risco de virar uma Argentina. Aquilo é uma realidade, ou vocês não estão vendo? Nem vamos falar de Venezuela, Cuba, vamos da Argentina. É próxima, é perto, é agora. Peço a você, eleitor de Itapurá, para fazermos uma grande campanha em prol do Bolsonaro. Ele não tem foro privilegiado, ele não tinha processo nenhum, ele não tinha sido acusado por ninguém, nenhum promotor apresentou denúncia contra ele, mas ele já foi afastado pelo ministro Alexandre de Moraes, sob a alegação de que ele incentivou manifestações antidemocráticas em Brasília, aí o ministro acrescenta, em especial contra a autoridade desta corte.